O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho louco a te lembrar Olhando na janela a solidão da rua Bate o desespero, vem saudade sua Pertinho do céu, num baixo astral danado Nesse apartamento eu louco alucinado Veio o seu olhar que me deixou assim Louco apaixonado, tão fora de mim O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto Fortes e mais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho Luzes a brilhar O seu corpo a luz Espelho, lembranças demais As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade, nerds na negrina Loucas fantasias vêm nesse apogeu Esco no meu corpo, vem encontrar o seu Coração não bate, apanha no meu peito Corto de saudade, eu choro, não tem jeito Estar contigo no seu aconchego E te falar de amor no toque dos meus olhos Lembranças de nós dois aqui nesses lençóis ficarão Fortes e mais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho Luzes a brilhar O seu corpo a luz Espelho, lembranças demais Horizonte azul, vermelho Luzes a brilhar O seu corpo a luz Espelho, lembranças demais Horizonte azul, vermelho Luzes a brilhar O seu corpo a luz Espelho, lembranças demais Colabora Luzes a brilhar O seu corpo a luz Espelho, lembranças demais Lembranças demais